Quer dizer que o senhor, seu Altair Moraes, aquele que prova e vai atrás, foi pra minha cidade natal, minha querida Mogi das Cruzes. É, fomos trabalhar lá, né, Bate? Não pode deixar coisa lá, aquela cidade maravilhosa, né? Teve uma operação lá da Guarda Civil, nós apreendemos grande quantidade de drogas, Bate. Só pra você ter noção, ali na região metropolitana, dentro de um lugar que nós fomos lá, Bate, que é uma mata. E quando a gente chegou lá, tinha uns camaradas lá e a gente pegou os caras, né, Bate? E estavam fazendo o quê? Eles estavam conversando, trocando ideia, fazendo tráfico, coisinha leve, sabe? Vendendo drogas, tudo muito tranquilo, tudo em paz. Tem imagem lá? Deixa eu ver se eu reconheço esse lugar lá de Mogi. Caramba, você entrou mesmo lá no... A cidade ficou muito largada nesses últimos anos. Foi lá no olho do furacão, né? Ficou muito largada nesses últimos anos. Olha aí como é que tá a Mogi, gente. E não era assim, hein, Bate? Não era, nunca foi. A gente lembra muito bem que não era assim. Nunca foi, imagina. Sou nascido lá, criado em Mogi. Olha o que virou Mogi das Cruzes, meu pai. E ali pro PCC, deve ser gente do PCC, deve ter gente que deve ser ligada a esse lugar. É importante pra eles porque é um entroncamento ali de... Com a Dutra, com a Rodovia Presidente Dutra, com a Ayrton Senna. Ou seja, se eles se montam ali, se eles formam o QG do PCC nessa região, eles têm saída direta pro Vale do Paraíba, tem saída direta pro litoral de São Paulo, tem saída direta pra capital de São Paulo. Então, é um lugar extremamente importante pra eles. É, a rota de fuga é muito fácil ali. Por que eles vão tanto nesse lugar? Eles estão ali, Poá, é... Aquela, toda aquela... Ferraz, Suzano, Ferraz, né? Ferraz, Itacoa. Itacoa. Então, é uma área que realmente tem muitas saídas. Então, eles aproveitam pra fazer o tráfego e pra correr, porque tem várias saídas. Mas aí, a casa caiu, viu, Bate? Mas se você me contasse que tava assim, eu não acredito. Mas sabe por que agora eu acredito ou não? Mostra aqui. Por quê? Porque eu estava lá, Bate. Vamos acompanhar. Tem alguma coisa aqui, ó. Vamos saber o que tá acontecendo aqui. Vamos devagar, porque eu não quero surpresa nessa, Negão. Quem tenta surpreender é a criminalidade. O camarada tentou pinó, tentou correr. Bandidos que tentam dificultar o trabalho das forças de segurança. Colocando sempre umas armadilhas aqui pra atrapalhar o acesso, né, pessoal? Mas vambora, vamos conseguir passar aqui. Cuidado aqui, hein, Senegal. Mas o treinamento e o trabalho de inteligência fazem a diferença. O que aconteceu aqui, comando? Entrar aí, verificar a denúncia aí de tráfego. O indivíduo correu da equipe aí. Logramos o êxito em pegar ele aqui na frente. Ó, tem um tambor aqui, gente. Ó, ó, ó. Um tambor. Ó, e olha o que é que tem dentro, pessoal. Bingo, hein, meu irmão? Bingo! O Tair Moraes acompanha mais uma operação da GCM, dessa vez no Alto Tietê. No Gidas Cruzes, nós estamos aqui, o pessoal da Romuta ali, ó. O pessoal da GCM. Um grande efetivo agora. Vamos dar uma entrada no lugar muito perigoso. Segundo o secretário que tá falando com a gente aqui, o Augusto, ele falou que é uma comunidade que tem muito tráfico e muito assalto também. É difícil acesso ao local lá. Estamos recebendo, recebemos uma denúncia agora através do nosso COI. E a gente tá indo lá averiguar essa denúncia aí. Bandido aqui não se cria. Aqui não. Aqui o chicote estrala, meu irmão. Entendeu? Aqui bandido não vai se criar nunca. Vambora, gente. Vem acompanhar comigo, porque você sabe que com a gente é jaula ou é vala. Nós estamos agora acompanhando aquele pessoal ali da GCM, que já saiu uma varnição aí na frente. O pessoal da moto também já foi. Entrado em uma comunidade muito, muito, muito perigosa. E segundo informações, eles levantaram o drone e viram lá. Tem pessoas armadas. Mandaram uma varnição já na frente pra fazer uma impulsão. E nós vamos chegar agora junto com o pessoal aqui. Vambora. Mal chega o local indicado, Altair já avista uma movimentação da GCM. Tem alguma coisa aqui, ó. Vamos saber o que tá acontecendo aqui. Vou entrar aí a verificar a denúncia aí de tráfico. O indivíduo correu da equipe aí. Logramos o êxito em pegar aqui na frente. Vamos vasculhar ali onde ele tava ali pra ver se encontra a carga de entorpecente que ele tá vendendo aí. É perto até de uma torre aqui de comunicação. E a gente vê... Vem comigo, Senega. A gente vê que eles já tão aqui, ó. Nessa comunidade fazendo essa... Essa averiguação aqui, ó. A arredura lá, ó. Entendeu? O camarada tentou pinote, tentou correr. Mas foi pego. Mas outros dois saíram correndo. O pessoal da GCM já... Já foi atrás lá pra pegar. A gente vê aqui que o lugar é... É sinistro, né, gente? É sempre assim. O lugar onde eles colocam, escondem as drogas. E a gente tá sempre junto com o pessoal da... Da guarda vendo o que tá acontecendo. Lógico que eles tão agora fazendo essa varraidura. Ali do outro lado também. Não sei se tem como mostrar, Senegal, lá. Do outro lado também, ó. É um lugar abandonado, né? Um terreno como se fosse uma... Uma construção inacabada. E é dentro dessas construções que o pessoal fica aqui escondido. Eles entram aqui pra vender as drogas. E quando a polícia vem, eles pulam esse muro e saem correndo... Pra outro lado da estrada. Esse ponto aqui já é conhecido como um ponto de tráfego. Aqui essas casas aqui acabam fazendo várias denúncias pra gente. Só que aqui, como você viu, tem vários momentos de... Vários locais pra eles correrem, né? Principalmente aqui pelo meio do mato. Eles entram pelo meio do mato. É difícil tentar localizar também que eles conhecem bem a região. Mas já batemos aqui várias vezes. Esse pessoal conhece mais a lei do que advogado, meu irmão. Então, pra não ser pé em flagrante, o que é que faz? Eles entocam as drogas, eles guardam em algum canto e saem correndo. Mas vamos procurar. Estão fazendo aqui uma parredura aqui, ó. Tem um lugar aqui cheio de arame, cheio de... Mostra por aqui, Senegal. Não sei nem se dá pra passar aí. Bom, tem uns arame aqui, ó. Os caras dificultam tudo, né? O pessoal da guarda não passar. Colocando sempre umas armadilhas aqui pra gente... Pra atrapalhar o acesso, né, pessoal? Mas vamos embora, vamos conseguir passar aqui. E mesmo com os obstáculos colocados pelos bandidos, não demora para a GCM encontrar as drogas escondidas. Opa, tem um negócio aqui, ó, pessoal. Vem cá, vem cá. Acho que apareceu algo aqui, não entoca, hein? Vamos ver aqui o que é. Vem comigo, Senegal. Cuidado aí, Senegal. Ó, tem um tambor aqui, ó. Ó, gente, ó. Vem ver aqui. Olha o que aconteceu, gente, ó. Cuidado aí, Senegal. Cuidado aí. Ó, tem um tambor aqui, gente. Ó, ó, ó. Um tambor. Ó, e olha o que é que tem dentro, pessoal. Bingo, hein, meu irmão? Bingo. Um tambor. Eles deixam aqui escondido, né? Ó. Ó, dá uma olhada aqui. Mostra aqui esse negócio. Achou agora. Caiu agora. Pessoal procura aqui, acha, meu irmão, aqui. Olha, olha o que é que tinha dentro do tambor, gente. Só coisinha boa, né? Aí, ó. Droga pra caramba aqui, gente, ó. Dá uma olhada aqui. Caiu aqui agora. Dentro do tambor aqui, escondido. Como é que eles fazem aqui, ô, Batista? Me conta aqui. Eles deixam aqui escondido a grande quantidade pra depois vir pegar isso? Exatamente. Eles tinham que deixar uma quantidade maior, né? Escondido. E fica fracionado, né? E aí, quando as equipes chegam, alguns escapam, a gente consegue pegar um. E aí, fazendo essa varredura no local, nas mediações, a gente sempre acha algo mais. Então, foi como essa operação que teve isso. Pegamos o indivíduo ali e, nas mediações, mais uma quantidade boa de entorpecentes. O cara só falta ter asa e voar. Porque, nessa hora, o cara é inocente, o cara não fez nada, é só usuário. É isso mesmo, né? Toda a conversa é a mesma, né? A conversa é sempre a mesma. Sempre a mesma. Eu sou usuário, eu tô passando, mas, assim, a gente não cai nessa que a gente se acostumar. Dia a dia, todos os dias, a gente tá batendo no crime, no tráfico, e a gente sabe que é uma prática deles, né? Pois é. Aí, os camaradas acham que a gente é bobo e que o pessoal da guarda é bobo. Nasceu ontem, né, meu irmão? Olha, tem um cara aqui, como o Batista já tava dizendo, ele disse que ele nasceu à noite, mas não foi ontem, não, tá? Já faz um tempinho, né, Batista? É isso aí. Não faz. Vambora, gente, vambora. Bingou, hein? Vambora. O gente tá vendo agora uma grande quantidade de drogas aqui. Tá vendo? Acho que tem cocaína, crack, isso aqui é o quê? Isso aqui é perfume. Lança perfume, geralmente, né? Provavelmente lança perfume. Mas tem muita coisa, né? Sim, aqui tá tudo misturado, né? Cocaína, maconha, K9, vários tipos de embalagem, tá vendo? Isso aqui provavelmente lança perfume mesmo. Em Mogi das Cruzes, bandido não se cria. Como a gente sempre diz, ou é jaula, ou é vala. Alta aí, gente. Muito bem, quando você voltar lá pra Mogi, vá visitar a escola que guarda o nome do meu saudoso pai, Luiz Carlos Bat, tem uma escola lá com o nome dele, coisa mais linda, que, por sinal, que, por sinal, foi uma homenagem do ex-prefeito da cidade, que hoje é ministro no Tribunal de Contas do Estado, Marco Bertaiotti. Isso, Bertaiotti. Meu querido amigo, comecei no rádio com o Marco, e hoje é um ministro, olha só que honra, que orgulho. Então você vai conhecer lá a escola. Tá no TCE aqui, muito amigo. E sempre quando eu passo lá por Mogi, eu passo na frente. Farei uma palestra lá, Bate. Tá certo. Vai ser muito bem-vindo. Farei uma palestra lá, que a gente faz uma palestra contra drogas, né? Fundamental. Tchau. Tchau. Tchau.